E esse dirigente de prosa, ele é uma parceria entre o Instituto Fauser e o Instituto Choncaipira, e é uma continuidade também dos trabalhos que nós fizemos com o Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social da Bacia do Paraíba do Sul. Então a ideia é pegar as instituições que se inscreveram, as ações que se inscreveram aqui, que se inscreveram no plano e dar visibilidade a elas, mostrar um pouquinho de todo esse vale, esse extenso vale que nós temos. E a gente resolveu começar agora na Semana do Meio Ambiente, tá? Camila tá tendo dificuldades de entrar, mas é que realmente essas ferramentas novas, a gente também, a primeira vez que a gente tá fazendo aí, a boa noite. Tudo bem? Desculpa, foi a primeira vez que eu tive essa experiência, eu não sabia por onde clicar, mas pelo celular deu certo. Maravilha, Camila, a gente também, a primeira vez que a gente tá lidando com o Instagram, aí eu sei que até convidar a pessoa, eu fico meio que com cara de quem não tá fazendo nada, porque eu tô clicando e fazendo convite, daí fica com aquele... Mas assim, é uma experiência diferente mesmo, né? Cada mídia, ela tem um caminho, tem uma facilidade, mas que bom que pelo celular aí você conseguiu entrar. Que prazer ter você aqui, Camila. Obrigada, Larissa, bom te ver. Bom te ver também, Camila. A Camila, ela é da Acarui, é Acarui ou Acarui? Acarui. Acarui. Acarui, então a pronúncia é Acarui, gente, que é uma organização da sociedade civil, que a sede é lá em São Luís do Paraitinga, tá? Ela tá aqui um pouco pra contar mais, ela é coordenadora do projeto Nosso Paraitinga, Diálogos Roda d'Água, que é realizado pela Acarui em parceria com a Prefeitura de São Luís do Paraitinga e com o financiamento do FEIDRO. Então, Camila, muito obrigada, que bom ter você aqui, já assim, a gente dando esse começo da semana de meio ambiente, né? E poder mostrar um pouquinho de cada instituição daqui do Vale do Paraíba, um pouco de toda essa riqueza que a gente tem de profissionais de qualidade, de trabalhos de qualidade e de pessoas com um trabalho, assim, forte pelo meio ambiente e pela sociedade em geral, né? Muito obrigada por você estar participando aqui com a gente. Camila, se você quiser se apresentar, apresentar um pouquinho aí, e eu queria saber, assim, como que surgiu a proposta da Acarui, né? E como que esses caminhos foram percorridos até agora e contar um pouquinho dessa história de vocês. Legal, obrigada, Larissa. A Acarui que agradece esse espaço, a gente, né? Já somos parceiros de trabalho, acho que é muito importante, né? Poder ter esse espaço de divulgação das ações e fortalecer as nossas articulações e o espaço de trocas, né? Aqui no Vale do Paraíba. Bom, a Acarui, ela foi fundada em agosto de 2003. Ela foi fundada por um grupo de amigos, luizenses e não-luizenses. Ela foi criada como uma organização não-governamental, hoje ela é uma OSCIP, né? E a gente tem sócios fundadores, que são a Alice do Restaurante Sol Nascente, que deu o nome da Acarui, que é uma palavra em japonês que significa transparência, né? E a gente, eu dedico essa conversa a ela, porque a gente perdeu a Alice por Covid-19 agora, esse ano, né? A gente tem o João Paulo Vilani, que é o gestor da unidade de conservação aqui do Núcleo de Santa Virgínia, né? O doutor Jaime, que é um médico que atua aqui em São Luís até hoje. E naquela época, em 2003, eles fundaram a associação com diversos temas de atuação, né? Então, trabalhava no viés da cidadania, no viés da saúde, no viés da cultura, no viés ambiental, né? E eles iam, assim, na verdade, fazendo um esforço para angariar recursos e realizar algumas ações. Naquela época, eles fizeram um trabalho com o mestre Raul, que é de Moçambique, aqui com uma turma de crianças de um bairro de vulnerabilidade aqui de São Luís do Paraitinga, que é o bairro dos Pimentas, né? E foi um trabalho que já articulou essa noção cultural e ambiental, porque para fazer os instrumentos do Moçambique, tem uma árvore específica para poder fazer esse trabalho, esse artesanato, né? E daí eles discutiam sobre isso, faziam essas danças. E daí, ao longo desses anos, a Acarui, ela foi mudando, né? De pessoas, foram chegando outras pessoas e foi revisando, na verdade, a sua linha de atuação, né? E a partir de 2008, 2009, focou o trabalho especificamente para a área ambiental, né? E daí, a área de atuação da Acarui, hoje, ela é a bacia do rio Paraitinga e do rio Paraibuna, aqui no Vale do Paraíba, né? Lembrando que, dentro dessa bacia do rio Paraitinga, a gente tem uma... É o berço das águas, né? Da bacia do rio Paraíba do Sul, né? Então, a microbacia do rio do Chapéu e do rio do Turvo, aqui do Paraitinga, foi considerada pelo comitê da bacia do rio Paraíba do Sul como uma área prioritária de restauração florestal, né? E, em 2009, também, a partir dessa definição, né? Da área de atuação, se define um princípio de trabalho, também, da Acarui, que é a agroecologia, porque, desde sempre, a Acarui trabalhou com os atores locais, né? Então, desde agricultores familiares, né? Jovens, crianças, e sempre fez um trabalho, de certa forma, voltado para a sensibilização ambiental, né? Então, estabeleceu a agroecologia como um princípio de trabalho a partir desse momento. Foi em 2009. Legal. E, assim, Camila, como que você pode dizer para mim que as linhas de atuação, né, que você colocou aí de agroecologia, a de meio ambiente, e esse trabalho de vocês do Roda d'Água, como que ele se dá, né, e como que ele se interage com as linhas de atuação que você citou como prioritárias aí da Acarui? Então, a gente estabeleceu como linhas de atuação da instituição o fortalecimento comunitário e as cadeias produtivas, né? A restauração florestal, o planejamento territorial, então eu vou, daqui a pouco eu vou falar sobre os projetos e vou dizer como é que cada uma dessas linhas estão atuando na prática, né, através desses projetos, a sensibilização e educação ambiental e, recentemente, por conta do próprio histórico da instituição, a gente colocou nas nossas linhas de ações a valorização cultural, local e regional, com essa, né, ideia realmente da integração entre as questões culturais e ambientais, né, a gente atua, na verdade, na temática socioambiental. O primeiro grande projeto que a instituição participou, na verdade, elaborou, né, e atuou, foi um projeto que se chama Semeando Sustentabilidade, né, que foi em parceria com o Núcleo de Santa Virgínia, que é esse parceiro, né, desde da sua origem, e que tinha o intuito de fazer a coleta e as mudas da semente da palmeira Jussara, que é uma palmeira endêmica aqui da região, tem muito na unidade de conservação, e eles fizeram um trabalho de restauração florestal com a comunidade local aqui de São Luís do Parentinho e Natividade da Serra para a restauração florestal das matas ciliares, dessas propriedades, dessas pessoas que estavam envolvidas no projeto, e na própria unidade de conservação do Núcleo de Santa Virgínia, né, então foi um trabalho que eles criaram uma cozinha comunitária, eles faziam, né, a coleta, trocas de sementes, desenvolveram receitas, né, colocaram a Jussara como um alimento dentro da merenda escolar, né, e foi um projeto que naquela data, que foi entre 2010 e 2012, foi financiado pela Petrobras. Daí, a partir de 2010 até 2013, a Carui, ela faz um trabalho especificamente na bacia do Rio do Chapéu, né, que é essa área prioritária de restauração florestal, uma área, né, de uso da terra muito antiga, uma área muito degradada, o Rio do Chapéu, ele tá praticamente em toda a sua extensão degradado, sem mataciliar, com muita zona de assoreamento, desmatamento, né, e a Carui, através de um projeto do FEIDRO, fez um levantamento e uma análise de dados dessa região, da bacia do Rio do Chapéu, né, pra poder criar subsídios de mitigação, né, dessas áreas, e de propor uma política pública aqui, regional, pra o reforestamento da Mata Atlântica, né, porque a gente tá numa região de Mata Atlântica. Então, foi um trabalho que gerou um mapa, né, físico e ambiental aqui dessa região, e envolveu a comunidade, especialmente do bairro Mato Dentro. Então, teve muitas reuniões, né, com a comunidade, pra que elas dissessem quais as suas necessidades, né, e levantar esse documento que influencia, que visa influenciar políticas públicas, né. Depois, o Semeando Sustentabilidade, de 2012 a 15, ele continuou um trabalho de restauração florestal, né, também dentro das mataciliares de propriedades rurais e do Núcleo de Santa Virgínia, mas daí, não só com a Jussara, com mudas nativas, né. Então, teve um trabalho de recuperação de, no total, 160 hectares de área de restauração florestal. Depois, em... Deixa eu ver qual o ano. De 14 a 2015, teve um programa que se chama Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, que fez um trabalho também com os agricultores, com o pessoal aqui da região, né, especialmente que trabalham com gado, fez um trabalho voltado pra diferentes usos do solo, pautados no sistema agroflorestal, e com modelos ecológicos de pastagem, né. Então, aquela coisa de fazer uma pastagem com rotação, né, de você pensar a sua propriedade, também pensando no bem-estar dos animais, e pensando, né, na qualidade da água da sua propriedade, pensando em todo esse sistema, né, dentro de uma propriedade com um novo modelo, né, de uso do solo, que é, pra nossa região, uma das grandes, né, alternativas, né, de trabalho atualmente, pra esse pessoal que continua a criar, né, os animais de corte de leite. Desde 2003, a Carui também tem um projeto que é de desenvolvimento rural territorial, que é financiado pela Suzano, hoje Suzano, né, que, na verdade, é um programa nacional, né, e que a Carui teve um papel fundamental dentro dessa articulação, né, porque fez um trabalho de fortalecimento de associações aqui, né, especialmente, a começar pelo bairro rural do Mato Dentro, e incentivou esses agricultores a fazer o uso da agroecologia, né, Então, começou um grande processo de formação pra produção de alimentos agroecológicos aqui na região, que foi um grande salto, né, quanto de qualidade, de produção e de novos conhecimentos também sobre o trabalho e o uso da terra, né, quer dizer, que você deixa de jogar agrotóxicos na terra e que você, né, faz a cobertura vegetal dela, né, ao mesmo tempo você não, poluindo a terra com esses agrotóxicos, você garante a qualidade da água, garante, né, o uso dessa água na propriedade, tanto pras pessoas quanto pros animais, enfim, desde essa época eles fazem esse trabalho também de planejamento, né, de plantio, pra ter diversidade de alimentos, né, especialmente de hortaliças e legumes, e cada vez mais fortalecidos, né, hoje eles têm uma associação, que é a Associação Minhoca, que tá em parceria com outras associações, né, inclusive de fora do município de São Luís, porque esse trabalho se estendeu pra redenção da serra, na atividade da serra, hoje tá em Santa Branca, Guararema e Salesópolis, trabalhando com a associação, né, de Salesópolis, que é a Camate, então a ideia é cada vez mais integrar esses produtores rurais, né, pra que eles ampliem esse trabalho e ganhem, na verdade, esse corredor, né, entre Rio e São Paulo, esse eixo comercial, né, que é um eixo que precisa muito de, né, de alimentos, quer dizer, tem a maior demanda de alimentos, e nada melhor do que essa demanda, né, ser por um alimento livre, né, de agrotóxico saudável, né, e que dê a chance desses produtores continuarem esse trabalho e ampliarem, né, essa produção e essa distribuição de alimentos saudáveis aqui na região. Daí, em 2018, a gente inaugurou a linha de ação da ACARUI de sensibilização ambiental e de educação ambiental, nesse projeto que hoje eu coordeno, que é o nosso Pareitinga Diálogos Roda d'Água, que é em parceria com a Secretaria de Educação aqui do município, também financiado pelo FEIDRO, né, e que trabalha com as oito escolas da Rede Municipal de São Luís do Pareitinga, né, tem um grupo de professores que, desde 2008, a gente realiza oficinas de sensibilização ambiental, fazendo uso de ferramentas da antroposofia, né, e do desenvolvimento humano, como o princípio, né, de que o ser humano, ele está, ele é integrado à natureza e para cuidar do que está, né, ao nosso redor, a gente tem que, antes de tudo, cuidar, né, do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente faz, então, né, tem esse olhar para o professor, o olhar para o aluno, o olhar para o ambiente do entorno para discutir como é que, então, se cuida, né, que tipo de atitudes são interessantes para essa transformação, né, e mobilização social também, ainda mais no momento como a gente está vivendo hoje, né, em que as questões socioambientais, elas estão urgentes e que todas as nossas pequenas atitudes já são grandes atitudes transformadoras, né, e nada como o chão da escola, da educação, para poder ampliar essa conversa e essa discussão, né, E o Roda d'Água traz essa ideia da bacia do rio Paraitinga como um grande território educativo, né, em que os alunos podem aprender indo a lugares específicos da bacia, porque as escolas estão próximas dos principais cursos da água do rio Paraitinga, para poder conhecer essa região, levantar as questões socioambientais, conversar com a comunidade escolar, enfim, né, fazer um grande trabalho de campo, né, que traz essa ideia de pertencimento e de identidade e de produção de conhecimento local. A gente, aqui em São Luís, a gente teve o grande evento, né, da cheia do rio Paraitinga em 2010, e desde aquela época, o BID, né, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, começou a aventar a possibilidade de criar um projeto que aconteceu entre setembro de 2018 até agora, junho, ele acabou de finalizar o Conexão Mata Atlântica, né, que tem a ver também com esse olhar para as propriedades aqui da região, né, de São Luís e de Natividade, para poder fazer o plano territorial ambiental dessas propriedades, né, voltados para a questão da qualidade da água, para a produção de cadeias, né, produtivas, e que teve um trabalho de atendimento, né, de técnicos, junto a esses agricultores, e cada família envolvida no projeto criou o seu, o projeto para a sua área, né, para a sua propriedade, visando a saúde, né, desse território e da produção nessa área. E agora esse projeto, ele visa continuar por mais dois anos, a Carui fez a mobilização social de todos os atores sociais aqui da região, né, e junto com a Associação Via Dinâmica, que ficou responsável pela parte mais administrativa desse projeto, que é um projeto amplo também, né, maior, que pega Rio de Janeiro, São Paulo, né, outras regiões. E, é, tudo isso culminou numa campanha que a Carui iniciou o ano passado, que é a campanha do Divino Alimento, né, que juntou esse grupo de agricultores familiares, né, incentivou a produção desses alimentos saudáveis para poder distribuir esses alimentos para as famílias mais vulneráveis aqui de São Luís do Paraitinga, através da assistência social, né, e montou, paralelo a isso, um grupo de consumidores para poder também garantir essa produção, né, e essas cestas foram distribuídas desde o ano passado até esse ano, com grande sucesso, assim, toneladas de alimentos foram produzidos, né, esse recurso garantiu a subsistência, né, algumas famílias tiveram esse recurso como um recurso prioritário, assim, né, nesse último ano e tem essa intenção, né, de fazer, na verdade, a ampliação, né, desse hábito, né, de consumir alimentos saudáveis e valorizar o trabalho, né, das famílias agricultoras aqui de São Luís do Paraitinga. Então, acho que, no modo, no escopo geral, assim, é essa trajetória da Carui até hoje. Então, tá muito bonito e bem pequeno, né, são muitas mãos trabalhando junto, né, Camila? Tem bastante gente aí atuando em prol aí junto com a causa da Carui, as parcerias que vocês foram ajudando a criar algumas delas, né, como minhórias, então, assim, durante todo esse tempo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, da Carui. A gente, a intenção dessa live é de ser uma curta mesmo, de apresentação das instituições. A ideia é fazer com que outras instituições do Vale do Paraíba também dá vontade da gente conversar mais e a gente pode até pensar no momento de falar mais um pouco de uma dessas ações e uma outra live, né, com mais tempo, que a gente promove uma live por mês, que é uma live mais no YouTube, que é uma live um pouco mais longa, porque tá bem legal de conhecer um pouco o processo de vocês da Carui, conhecer um pouco mais, mas a gente já chegou aqui no final, porque é o tempo da live, a proposta é de uma live curtinha mesmo. Eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas, qual é a mensagem desse momento agora que a gente tá passando, um momento de pandemia, ainda, a gente ainda, né, ainda tá nessa questão do isolamento, o isolamento, ele ainda é necessário, né, e ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer algo pelo meio ambiente, porque essas coisas elas não param, né, então assim, qual que é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas e daí você já pode se despedir e eu faço a finalização aqui. Muito obrigada, obrigada mesmo pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, da Caru, trabalho de todas vocês, né, bastante gente trabalhando aí e agora, então, é com você aí, faz a despedida aí, muito obrigada. Obrigada a você, Larissa. Na realidade, né, desde 2018 a gente vive aí um grande desmantelamento, né, de todas as instituições aí públicas, né, especialmente da pasta ambiental e não só, né, de todas elas e a Caru sente muito, né, por isso, sente muito por todas as perdas que a gente, né, vem tendo nesse último ano, a gente não concorda, né, com a postura do governo federal em relação a, né, como eles estão conduzindo esse, esse momento da pandemia, e eu, assim, costumo dizer de que nós somos pessoas, nós que estamos, né, continuando o trabalho, somos pessoas essenciais para poder fazer essa base e essa mudança, né, de base, a partir desses trabalhos que a gente realiza, como eu falei, a partir, né, do fortalecimento das nossas parcerias, das nossas articulações, né, então, não só com os atores locais, mas com as associações, né, que a gente tem trabalhado, quer dizer, eu acho que a gente tem que, essa ideia, né, da segurança alimentar, né, e da sensibilização ambiental através da escola, também, sempre com a ideia de influenciar políticas públicas locais, porque a federal está totalmente desordenada, né, eu acho que é o caminho para a gente continuar a realizar, a trabalhar, né, pensando nessa força de base, realmente, assim, quem é que está com o pé no chão, os agricultores, fazendo trabalho junto com os consumidores, fazendo junto com os professores, fazendo junto com os agentes de saúde, fazendo junto com o pessoal aqui das secretarias, né, municipais, né, de juntar forças, realmente, e fazer isso acontecer. O Divino Alimento, por exemplo, ele conseguiu organizar o plano de aquisição de alimento, né, estadual, e isso também foi um ganho de política pública para poder, né, fazer a venda desses alimentos produzidos pelos agricultores familiares, então, acho que é nesse sentido que a gente tem que continuar visando, assim, fazendo o que está ao alcance dos nossos braços, né, então, acho que é por aí. E esperar esse momento tenebroso e grave passar, né, porque acho que só mudando de governo, realmente. Obrigada, Camila, eu acho que é isso mesmo, essa semana do meio ambiente, né, esse dia do meio ambiente, ele é um dia muito mais de reflexão, né, a gente não tem muito o que comemorar, a gente tem que, né, que todo mundo pensar em o que cada um pode fazer, né, qual que é a parte de cada um, né, com relação ao meio ambiente, como é que você fazer a parte dele, e que parte dele que você está fazendo, né, a parte dele, como é essa parte, né, que você está fazendo, né, então, obrigada, obrigada pela presença, obrigada pela Carly, né, por vocês forem precisar participar, contem com a gente também, porque tem uma queda aí, mas muito... A Carlyce agradece, Larissa, obrigada pela participação. E até uma próxima, e amanhã, não percam, amanhã a gente tem a Ecovital, tá, então, convidando todos a estar assistindo, tá também na, salvo aqui no Instagram, todas as lives que a gente está fazendo, mas depois a gente vai deixar disponível também no YouTube, para todo mundo poder compartilhar, compartilha o link com mais facilidade, então, essas lives de apresentação das instituições do Vale do Paraíba, e aí, quem sabe, a gente consegue fazer aí uma, duas vezes por mês, pelo menos, cada, cada, essas lives curtinhas de 15 minutos, pegando todas as outras instituições que participaram, que a intenção é mostrar o quanto mais, o quanto mais divulgado, mais as pessoas vão começar a entender qual que é esse vale e como que elas podem fazer parte também, né, isso daí ajuda as pessoas a pensarem em qual é a parte que elas podem participar e elas podem estar atuando também. Obrigadão, uma boa noite, e até amanhã, gente, a gente aguarda vocês aí para poder assistir a live de amanhã também. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Larissa, e aos amigos todos que estão presentes, obrigada. Legenda Adriana Zanotto